Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera Hoje eu vou falar pra vocês sobre a segunda temporada Demolidor, né, obviamente Tinha que vir uma das séries que eu mais gostei do ano passado inteiro E na verdade uma das obras de super-herói que eu mais gostei da minha vida inteira Foi a primeira temporada Demolidor, principalmente como eu falei pra vocês É o meu personagem favorito de todos os heróis ever, depois do Batman, eu acho, sei lá Mas o meu vilão favorito disparado, que é o Rei do Crime, estava na primeira temporada Demolidor E esse vídeo aqui, eu falando sobre a série, dando minha review sem spoilers, tá, do que eu achei O que eu vou falar aqui, né, vão ser coisas que estavam presentes nos trailers, certo? Então se você viu os trailers, você sabe o que aconteceu, isso não é spoiler porque já foi liberado Agora se você não viu nada, você está esperando pra ver, então não veja esse vídeo também Porque as próprias empresas lançam os spoilers Eu vou falar aqui sobre o Punisher, que está nos trailers, vou falar sobre a Electra, que está nos trailers Então, vamos lá, beleza? Bom, vamos começar pelo Punisher, né, que é o ator que fez o Shane no Walking Dead, né O John Burntall, que é o Shane do Walking Dead, está nessa série E ele simplesmente dá um show, certo? Ele dá um show O que acontece? Esse cara, esse ator, ele está um pouco estigmatizado por fazer personagens Brabos pra caralho, certo? Nervosos, revoltados e tal A verdade é que ele faz bem demais esse tipo de papel Eu gostaria de ver ele fazer outras coisas também, mas ele é muito bom nessas coisas E o melhor, ele consegue mudar de personagem pra personagem Você podia achar, ah, ele vai estar interpretando o Shane, mas com o Punisher Não, é outro personagem, com outras motivações, com outra interpretação O Punisher é brabo, é raivoso, é vingativo e tal Ele é tudo isso Mas não tem nada a ver com o Shane, isso eu achei incrível Isso são coisas que marcam um grande ator, certo? E ele está simplesmente sensacional na temporada inteira, né E os trailers, vamos lá, vamos dizer logo o que eu achei Eu particularmente, na minha opinião, eu gostei mais da primeira temporada Porque ela foi uma primeira temporada Onde a gente viu a construção do Demolidon de uma maneira muito bem feita E nessa segunda, continua essa construção, porque não acabou ainda, claro E tem logo de cara, a gente tem um conflito de antagonismo, assim, muito grande Que é a característica dos super-heróis É um herói, é um vilão e tem um monte de coisa no meio disso Nessa série, quem conhece quadrinhos, conhece super-heróis Como é o meu caso, como é o caso da maioria que vocês estão assistindo A gente sabe muito bem que o Punisher, o Justiceiro Não seria o vilão dessa temporada, pelo amor de Deus Todos nós sabemos disso Pelos trailers, os leigos que nunca viram nada sobre o super-herói Poderiam achar que o Punisher é um vilão, mas ele não é Ele é um herói, um anti-herói, digamos assim Ele é, é... Ele faz coisas de um jeito diferente do Demolidor Mas o objetivo, no final mesmo Que é livrar o mundo desses bandidos Só que o Justiceiro mata pra cacete Então a gente sabia muito bem que ele não seria o vilão E é a mesma coisa depois quando foi revelado a Electra Nós sabemos que a Electra não ia ser vilã Então eu fiquei, cara Quem que é o vilão dessa série? Qual vai ser a motivação deles pra ir pra frente? Porque a história só com o Demolidor não ia render E é exatamente isso que acontece Com o Justiceiro, desculpa Porque é uma coisa que a gente sabia que não ia ser ali o fim Acontecem coisas... Não é ruim de jeito nenhum, tá? A segunda temporada de Demolidor é incrível, tá? Eu só gostei mais da primeira E tem ali no meio Eu não vou... Eu vou falar isso não, é uma coisa de spoiler Os melhores episódios são no meio da temporada Depois eu vou dizer pra vocês porquê E aí fica um pouco solto A história da Electra e do Justiceiro São muito separadas Completamente separadas, na verdade E fica meio que uma mistura Desse negócio O que não é ruim Mas... Não é ruim de jeito nenhum, tá? Mas... Essa temporada foi muito mais Pra preparar... Não preparar, mas... Foi meio que mais uma... Mais uma sequência de quadrinhos, entendeu? Porque a primeira temporada fechou Conhecemos o Demolidor Ele luta contra o... O rei do crime a temporada inteira Acontece um monte de merda e tal No final ele prende o rei do crime Acabou Essa não foi assim Essa começa de um jeito E termina faltando um monte de coisa Tipo... Só faltou aparecer no final E continua Tá entendendo? Rolou isso Porque não... Não finalizou É... Muitas coisas do universo da Marvel São introduzidas nessa temporada E é muito legal As cenas de luta estão muito, muito fodas É... O Demolidor... Uma coisa que acontece O Demolidor nessa temporada Ele não apanha Ele apanha muito pouco Nessa temporada inteira Os personagens principais Estão muito fortes Como sempre O Charlie Cox Como Demolidor O... O nome dele O Weldon Hanson Como o Foggy Nelson E a Debra Ann Wall Como a Karen Page Que tá mais linda Do que nunca E ela fez o True Blood Ela era a Jessica No True Blood E agora vem pra essa E eles três Estão muito fortes Como personagens Tanto independente Quanto juntos É muito legal Toda essa... Toda essa relação Entre eles É legal a gente ver Um personagem como o Foggy Que... A gente vê nos primeiros episódios Ah, pô... O cara escuta meio bundão Que não sei o que Não Tipo, o cara Desenvolve muito bem Cresce pra caramba E é muito bem feito Toda essa construção Bom, galera Eu gostei muito Eu gostei muito da segunda temporada Demolidor Eu achei que o John Bernthal O Justiceiro Foi... É... Uma adição excelente E eu espero que ele tenha Sua série própria Porque vai dar um bagulho Muito, muito foda Todas as vezes que ele tá em cena A gente sabe que o mundo Vai acabar Porque ele é muito brabo E as conversas que ele tem Com o Demolidor São incríveis Tá ligado? É muito foda As conversas que ele tem Todas Sabe? É... O jeito que ele fala Com o Demolidor E é legal Porque toda vez que eles lutam Tipo... Ninguém quer matar ninguém Porque o Justiceiro é maluco E sai matando geral Mas ele não mata geral Ele mata bandido No momento nenhum Ele pensou em matar o Demolidor Ou matar uma pessoa Não sei Jamais Nem por... Até os policiais Estavam correndo atrás dele Ele não matava eles Ele só matava bandido Podia ter alguém Que foi colateral Até podia Mas... Mas ele fazia Tinha certeza que isso não ia acontecer Muito bom Os parabéns a todos os envolvidos E vocês querem uma... Que eu faço aqui com spoiler Falando coisa que aconteceu Mais específicas Né? Surprises Que tem que ter Surprises Nessa temporada E tem surprise Comenta aqui embaixo Deixa seu gostei Galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Nos 7 vídeos ou mais De todo dia Clica no gostei Diz no vídeo de favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau